Na noite do último sábado, 6, o Cruzeiro conquistou uma importante vitória diante do Santos no estádio Independência Mas Alegria Celeste foi interrompida por uma triste notícia. O atacante Rafael Bilu sofreu uma grave lesão logo no início da partida e teve sua ruptura total do tendão de tríceps oral, Aquiles, na perna esquerda confirmada após exames médicos. O jogador que iniciou como titular, caiu sozinho dentro da área com apenas 4 minutos de jogo e precisou ser substituído por Wesley que acabou sendo o destaque da partida com dois gols. O jovem atacante contratado no início da temporada após passagem pelo Criciúma, já havia sofrido com histórico de lesões no Tigre, inclusive sendo contratado ainda em recuperação no ligamento do joelho. Agora terá que passar por procedimento cirúrgico e ser acompanhado pelo departamento médico do clube com a cirurgia prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 10, em Belo Horizonte. Apesar do infortúnio Rafael Bilu vinha recebendo mais oportunidades em campo desde a chegada do técnico Pepa em comparação com o comando do ex-técnico Paulo Pesolano. Com velocidade e qualidade técnica era uma opção como substituto imediato no ataque de Nicão ou Wesley. A lesão ocorreu em um momento em que o atacante estava ganhando mais espaço e confiança no time, o que dificulta ainda mais o trabalho do treinador na busca por soluções para o setor ofensivo.